Infelizmente não deu muito certo. Quando você dirigia, você usava o GPS com a sua própria voz? Meu, eu não confio muito em GPS. Eu não confio muito em mim. Eu não confio muito em mim. Pra trabalhar a autoconfiança. Cara, eu sou a pessoa mais perdida. Aí você vai e bota a voz masculina. Fala, não, não, não. A do Mickey, eu confio muito. Eu uso a voz masculina. Vou usar a Sandy Júnior. Eu uso a voz masculina. Não, sabe por quê? Primeira porque ela é super agradável. É. Ela é propaganda de carro. Quem faz a voz masculina? Você sabe que eu não sei. Não, eu sei, mas eu esqueci. Eu andei atrás dele uma época que me pediram pra saber quem era a voz do Waze, né? Porque hoje o GPS é o Waze, né? A maioria das plataformas usa o Waze, a não ser o dos carros mesmo. Que às vezes a pessoa prefere deixar o celular. Eu não uso voz nenhuma, tá? Eu não prefiro a do... Eu não deixo voz no meu Waze. Pra não atrapalhar. Eu deixo porque, inclusive, às vezes você tá distraída falando no celular e se você ficar olhando... Hoje eu quase bati o carro, porque eu fui olhar a direção e na hora que eu subi o cara tinha parado. Entendeu? Ah, é que eu tenho um negócio assim que fica aqui. Eu faço o som, vocês perceberam. Sonoplastia total. Sonoplastia total. Sonoplastia total. É isso. Tudo. Reginaabitar.com.br. Para onomatopeias diz que um. E não teve uma história que você se perdeu uma vez? Teve. Essa história é muito engraçada, gente. Porque eu tava com dois GPS. Dois, legal. Três, né? Você tava no carro. Boa. Essa menina é boa. Essa menina faz stand-up. Nós estávamos em três GPS no carro. Eu e mais dois. E justamente porque eu tava lá, não dava certo. Virou um conflito de ego. Na verdade, era você, o anjinho e o diabinho, né? Você e seus dois vocês falando no seu ombro. Eu fui entrar pra sair do trânsito, entrei nos jardins à noite. Ninguém sabe onde você tá. Aquilo não tem viva a alma. Aquela coisa, aquele breu. Aí eu vi dois caras, um na guarita e outro na moto. Eu parei e falei assim, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô perdida. Ele me olhou e falou assim, mas você é a voz do GPS. Como você tá perdida? Imagina a gente, né? Não, e no outro dia, uma vez também, eu tava dirigindo. E aí o cara foi atravessar fora da faixa e tal. Eu parei e deixei ele passar. Eu tava com a janela aberta. Ele falou, valeu, voz do Google. Ai, amei. Maravilhoso. É muito legal, né? Eu me lembro de um conteúdo do Jô. Não é conteúdo. Uma entrevista do Jô. Essa estourou. Essa eu lembro. Não, mas não é minha, não. Ah, não é a sua. É da Hebe Camargo com a Lolita. Não, isso aí, você pode ver 500 vezes. 500. 500 vezes você vai chorar de rir. E aí elas falam dessa coisa de ser famosa. A Naira, a Lolita e a Hebe. De ser famosa. Aquele trecho. Sim! A pessoa que vem pedir autógrafo, então, ó, você me conhece? É, exatamente. Ai, fala o meu nome de novo, ela sabe o meu nome. Daqui, deixa eu te dar um autógrafo, te dou um beijo. Tira uma foto. Eu gosto da última, que é... Não, quero falar! A última é que vai subindo, né? Ô, esse trio era demais, né? Então, eu tô nesse patamar, entendeu? Que pede autógrafo, eu tô... Ele sabe o meu nome! Você me conhece? Então... Quando a pessoa pergunta... Outro dia, eu fui com a minha filha sábado almoçar, a gente precisava comprar umas coisas, aí eu tava saindo, o cara virou e falou assim, você é a Cris Paiva? Eu falei, é pra pagar ou é pra receber? Eu sempre falo isso. Entendi. É. Se for pra pagar, não sou eu. Se for pra receber, sou eu sim. E a galera que acha que eu sou a voz do Google? Sim, eu imagino. Até hoje acham que sou eu também, eu acho que não é mais você. E nem eu, só que eu nunca fui você. Mas você ainda pode ser. Aquela que foi sem nunca ter sido, e aquela que foi e não é mais, e ainda é. Hoje nos cinemas. Né? É, mas eu nunca fui. Mas você se ofende ao saber que a galera... Imagina. Tenta imitar o seu timbre, imitar as suas vozes? De nada, imagina. Claro que eu não chego nem perto, né, gente? Mas... Não, imagine, de jeito nenhum. Eu imito a Iris. Eu sou cover da Iris. Iris é a Siri? A Iris Lichieri é a famosésima... da voz do aeroporto dos anos... dos anos... Ah, faz pra gente! 60, 70, maravilhoso. Era a voz feminina mais famosa. Ela era a ícone das vozes. 9, 4, 6, 8... Com destino a Miami. Cara, isso era maravilhoso! Maravilhoso. É, a Iris... Desembarque no portão... Não, embarque no portão 3. É, muito ar. Grande Iris. É, muito ar. E as definições de vírus foram atualizadas. Essa é a Simone Clias. Ah! Simone Clias é as definições de vírus foram atualizadas. Grande Simone. Ela deu susto em muita gente, né? Quando aquilo pintava. Como é que é a sua... É. É. Acho que é isso, né? É. As definições de vírus foram atualizadas. É que isso sempre pulava na tela. Não estava esperando. O Avast. É. As definições de vírus foram atualizadas. É sempre uma coisa meio... Meio, é. Era mais... Era rapidinho. E era mais... Não era tão areosa assim, né? As definições de vírus. Era quase uma bronca. Era quase uma bronca. As definições de vírus foram atualizadas. É. Espera, desculpa. Era mais... Era mais incisiva. Incisiva. É o que aconteceu no mundo. Era o briefing, né? Da coisa. É. Fiz uma pela ruim. Eu falei, foi o que aconteceu no mundo. As definições de vírus foram atualizadas. Nossa senhora. Mas o antivírus está demorando, hein, gente? O antivírus está demorando, Brasil. Não, nem vamos falar sobre isso, gente. Mas saiu a notícia hoje que até 31 de outubro... Você viu? Você viu a notícia hoje? Todo mundo de São Paulo será vazio. O Dória postou. Falou, preparem os bracinhos, Estado de São Paulo, até 31 de outubro, toda a... Não falou comunidade adulta. Falou toda... Os maiores de idade. É, não. Não. Todo não sei o que adulta... É que ele não falou comunidade adulta. Ele falou toda a população adulta será vacinada até 31 de outubro. E a gente deu na rádio hoje... Mas com qual? Não sei. Então, na verdade, a previsão tem várias, né? Porque hoje, inclusive, na rádio, a gente deu a notícia das 50 milhões da AstraZeneca. Aí tem... É. Aí tem... É... A Pfizer chegou 500 e poucos... 900 e poucos mil ontem. Puta, Pfizer ser ideal. Mais 900 e poucos mil hoje. E mais 500 e poucos amanhã. Mil, né? Tá parecendo loteria, né? Você fica assim... Puta, tem que ser Pfizer. Tem que ser Pfizer. Sim. Ah, não. AstraZeneca tá bom. Pfizer, Pfizer. Sim. Eu brinquei... Você já tomou, não? Não. Ainda não. Ainda não chegou em mim. Tá quase. Tô esperando, tô esperando. A próxima sou eu. Diz que vai ser em julho. Antes era em julho. Final de julho ia ser. Você tá acompanhando naquele site do Quando Vou Vacinar? Você já viu esse site? Não. Montaram um site, ele é público. QuandoVouVacinar.org.br. Uma coisa assim. Galera que quiser, procura lá Quando Vou Vacinar. Eles fizeram um levantamento... Funciona pro Brasil todo. Eles fizeram um levantamento assim. Por quantidade de pessoas em determinadas... Em todas as idades. Em cada estado, cada cidade. Cada estado, perdão. Cada estado. Então, eles têm a faixa etária, né? É. Aí, quando você coloca a tua idade, eles fazem um cálculo baseado na tua idade... Pode mentir a idade? O lugar que você mora, a tua idade... E aí, eles calculam com base no que se tem de certeza das vacinas que estão programadas pra chegar. Não previsões malucas. Mas, assim... O que já está assinado, o que já tá... Programado. Programado. E aí, eles até dizem no site que, assim... Essa data pode mudar, essa previsão, dependendo de... Pode fechar mais. Ou pode atrasar. Mas, a previsão, hoje, é essa. E aí, eu entro lá. Uma vez por semana, eu entro pra dar uma olhada. Como é que é o nome do site, de novo? Quando vou vacinar. Quando vou vacinar. É. Tá. Ele é bem intuitivo, assim. Você bota lá. Eu queria viajar. Eu queria ir pra Inglaterra, em agosto. Vai ter o grande evento lá da Gravy for the Brain. Da plataforma. Da plataforma. Do pessoal do mundo inteiro. E agora... Eu não sei se vai ter ainda, né? Eles estão marcados. Mas, diz que a Inglaterra, agora, de novo, está com a terceira onda. Sei lá. Não sei. São tantas ondas. Então, tem mais onda do que no mar. Se for rolar, de fato, dá pra você fazer aquela... Aquele mecanismo que estão fazendo do México, Estados Unidos. Toma Janssen. E aí, você toma uma dose só, né? É. As pessoas que estão... Tem, tipo, empresário, artistas e tal, que estão indo pra fora pra fazer isso. Fazendo isso, né? Aí, você passa... São 14 dias no México. Pra poder tomar essa... Em isolamento. É. Aí, tem todo o negócio lá. Tem os hotéis que já estão fazendo isso mesmo. É. O 14 vai minha conta bancária, né? Então, eu até brinquei. Falei, bom, 14 dias no México, eu consigo. Se fosse 14 dias nos Estados Unidos, eu não conseguia me manter. Não. Mas, no México, eu aguento 14 dias. Você já fez locução em inglês? Faço também. Você faz também? Eu tenho muito sotaque. E eu gosto muito de falar pro cliente, mostrar, olha, eu tenho sotaque. Não, não interessa pra gente, o problema não é o sotaque, é a interpretação. Porque é uma interpretação, a gente fala diferente. A nossa musicalidade é diferente. Sim. A nossa maneira de interpretar é diferente. Então, fica diferente do americano, do inglês. Principalmente o inglês, então, que é mais... Pra gente é duro, né? Pra gente é mais duro. Sim. E aí, eu coloco uma interpretação brasileira falando em inglês. Então, sabe... Fica uma mistura que eles gostam de... É, que eles gostam. Quando é o que quer, né? É isso, quero isso. Eu acho que hoje tá bem... É aquilo que a gente tava falando da identificação. Quando a marca quer identificar alguma coisa, quer uma identidade assim, ela sabe o que quer, ela vai. Você tem seu próprio home studio? Tenho. Quais são os equipamentos que você tem lá? Eu tenho... Pra quem quer trabalhar com isso, né? É... Dá pra começar com menos, né, gente? Mas eu tenho, assim... Eu tenho três microfones. Um é o Apodi, que é o que eu viajo. Aí, eu tenho um TL-M102, que é um básico da Neumann. Aí, eu tenho um Rode NTK, que é um bom da Rode, é um valvulado. E é uma placa também, é a Apodi Duet, que é uma placa boa, mas também não é nada, mas é uma placa boa. Porque equipamento é aquilo, né? Quanto mais caro, melhor a conversão do áudio, né? Então, assim... Você entrega o melhor produto. É, não tem segredo. Ah, é barato? Então, não vai ser aquilo. Não vai te trazer uma voz bacana, forte, cheia, né? Vai ser uma voz magrinha, que a gente costuma dizer. E aí, eu trabalho com iMac e ProTools. Eu gosto do ProTools pra editar. Eu aprendi com o ProTools. Eu usei o Logic muito tempo, mas já não sei mais mexer com o Logic e já esqueci. Eu amo o ProTools. Eu também. Na dublagem, eles usam o ProTools também. Eles usam o ProTools também. Pra editar áudio. E às vezes...